E não é só em Araçatuba não, viu? Em Presidente Prudente, hoje os ônibus só estarão operando até as duas da tarde. Já neste domingo não haverá transporte público. Na próxima segunda-feira, as linhas circularão com apenas 50% da frota. De acordo com o sistema Prudente Urbano, haverá redução da frota enquanto tiver a necessidade do racionamento de combustível.